Não seja fraco, ser feliz é uma escolha, a gente parte de uma falsa ideia que é algo que depende da força de vontade. Então é só virar uma chavinha e a gente ter esses bordões, essas frases de efeito. Não seja fraco, ser feliz é uma escolha. Às vezes até frases relacionadas à parte religiosa tem um impacto, que às vezes para quem está deprimido, às vezes é uma coisa, para você melhorar você precisa acreditar em Deus. Para quem está deprimido e quando ouve isso, será que eu não melhoro? Porque então a culpa é minha, é porque eu não acredito. E são coisas, assim, você tem que sair, você tem que fazer exercício, você tem que encontrar as pessoas, você tem que valorizar as coisas boas da vida. Veja, você tem três filhas lindas, você tem um bom emprego. Então, muitas vezes essas orientações do senso comum, eu acho que são orientações que até fazem sentido. Exercício, sabidamente, é algo que melhora a depressão. Dormir bem é algo que melhora a depressão, sair, encontrar os amigos, valorizar o lado positivo, são coisas muito boas, de fato. Mas por que eu vejo como orientações, vou dizer inúteis, talvez seja um termo muito forte, mas por que é tão difícil? Por que não funciona, digamos assim? Porque o sintoma da doença é o oposto, entendeu? Dormir bem é importante, mas um dos primeiros sintomas da minha depressão é insônia, eu não consigo dormir. Encontrar os amigos é importante, mas isolamento social é um sintoma da doença, né? Valorizar as coisas positivas da vida é algo bom mesmo, né? De fato, mas o sintoma da depressão é justamente você ver pela lente da depressão, ver o lado negativo. Fazer exercício é muito bom, mas o sintoma da doença é a ausência completa de energia, né? Então, eu acho que muito dessas orientações vagas, até acreditar em Deus, é importante, né? Assim, ter uma fé, eu acho que é uma coisa importante, mas o sintoma da doença é a desesperança, né? Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado, porque às vezes aquela solução apresentada como simples, não é tão simples, porque o sintoma é o oposto, entendeu? É, acho que às vezes esse tipo de colocação, inclusive, é prejudicial. Sim. Porque ela imputa na pessoa que está deprimida uma responsabilidade de que ela não melhora porque ela não quer. Eu sempre faço um paralelo bem simples, né? Que inflerta um pouco com a natureza do que é a depressão, né? A depressão não é algo que você faz um exame, um raio-x, você enxerga e aponta para o paciente e diz, olha, aqui está o osso quebrado e isso aqui é a tua depressão, a tua fratura. Como a natureza dela é diferente, não existe um elemento biológico que você dose, um marcador. Você não concretiza, né? E a gente tende a concretizar as coisas para acreditar nas coisas. Então, eu brinco assim, eu falo, você pede para um paciente teu que fratura a perna, fala, ó, vamos jogar bola amanhã, se esforça aí. Você quebrou a perna, mas se você bater a bolinha, o osso vai se consolidar mais rápido. Não, você não pede isso. Então, não há razão para se pedir para um paciente deprimido ou gravemente deprimido que se esforce para não estar naquele estado. Eu falo, olha, se fosse uma questão de esforço, com certeza ele já não estaria deprimido. Ninguém quer estar daquela maneira. Então, muitas vezes, esse tipo de orientação mais simples, ele corrobora o preconceito que se tem em torno da doença, né? Que é uma doença ligada ao esforço, ou a falta de esforço, uma fraqueza pessoal, uma fraqueza de personalidade. E isso reforça o que a gente chama de autoestigma. Depois de muito tempo deprimido, a pessoa deprimida começa a acreditar nisso. que ela não faz esforço suficiente para melhorar, porque ela já foi no médico, já tomou 10, 12, 14 remédios. Não está melhor. Todo mundo diz que é para fazer A, B, procurar Deus, procurar o esporte e ela não melhora. Tá bom. Todo mundo tem as suas soluções, e ela só... A culpa é minha. A culpa é dela. E eu quero estar assim, né? Então, aí você cria, na verdade, um mecanismo de reforço positivo dos sintomas, e acaba reforçando e piorando o quadro clínico do paciente.